Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela Meu Coração é Teu. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de tudo. Também deixe o seu like para nos ajudar e acesse nosso site. O link está aqui na descrição. Vamos lá? Eugênia Silva No capítulo 121, segunda-feira, 20 de abril. Helena visita Edith em sua casa e lhe pergunta quais suas verdadeiras intenções. Edith responde que ela não quer voltar com Nando. Fernando diz a Isabela que o que ela fez a ele não importa, mas o que fez ao bebê é imperdoável. Fernando se dá conta que seu bebê tem febre. Diego diz a Ana que tentou seduzir Isabela para averiguar suas mentiras e assim descobriu que Diego Nicolas é filho de Henrique. Fernando se dispõe a levar o bebê e Isabela responde que se ele o fizer, chamará a polícia. Fernando leva a criança a si mesmo e Isabela afirma que matará Diego. Fernando leva Diego Nicolas até Ângel para que ele o examine. Sebastião tem alta do hospital. Fernando entra com o pedido para ter a guarda de Diego Nicolas. Isabela pede a Arquimedes que infecte o computador de Ana e Fernando para poder espiá-los. O advogado comunica a Fernando que ele ganhou a custódia de Diego Nicolas. Na casa das Mercedes, Davi diz a Johnny e a Jennifer que vai levar a aura com ele. Fernando se pergunta qual será a boa notícia que Ana tem para ele. Pablo entra escondido no jardim da mansão e chama Alicia. Os clones e Luiz ouvem. Alicia sai para ver Pablo e as crianças a seguem. Pablo finge desmaiar para que Alicia faça respiração boca a boca, mas Ana chega e ele sai correndo. Isabela recebe a notificação de que perdeu a guarda de Diego Nicolas. Davi chega à sua casa e diz à mulher que tem uma filha e planeja levá-la para sua casa. Quando a mulher diz que não, ele responde que poderão ganhar muito dinheiro com a criança. Ana e Fanny chamam as crianças, Diego, Bruno e Manuela, e dizem para eles que descubram as boas notícias que trazem através de um jogo. Jogando, eles descobrem que Ana está grávida e passam a pensar numa maneira divertida de dizer isso a Fernando. Arquimedes e Isabela invadem o computador de Ana e Fernando e descobrem que ela está grávida, ao ler um e-mail de sua ginecologista. Eles também descobrem que Fernando conseguiu anular seu casamento na igreja e isso quer dizer que está querendo se casar com Ana. Isabela pede a Arquimedes que rastreie o celular de Ana para saber onde ela está a todo momento. Todos na mansão trabalham em uma peça teatral para revelar a Fernando que ele terá outro filho. Fernando vê a montagem e descobre a novidade. Bruno e Manuela vão se casar em segredo, mas os clones e Luiz contam para Ana e Fernando. Toda a família Lascurã os surpreende no registro civil. Fernando diz a eles que também fazem parte da família. Edith se encontra com Nando na mansão. Helena entra e os vê. Angel e Magda anunciam a Ana que estão juntos novamente. Johnny e Jennifer se despedem de Aura e Davi a leva. No capítulo 122, terça-feira, 21 de abril. Fernando avisa a Ana que o casamento dele já tem data. Isabela tenta atropelar a Ana para que ela perca o bebê, mas não consegue. Ana e Fernando anunciam a toda a família que em breve se casarão na igreja. Jennifer reclama com Johnny por ele não ter feito nada para recuperar a Aura. Johnny então decide ir atrás de Erika para descobrir o endereço de Davi, mas ela se nega a dar informação. Maristela diz a Johnny onde encontrar Davi. Johnny oferece dinheiro a Davi em troca da guarda de Aura. Isabela vai ver seu filho e encontra Diego. Luz, Guil e Alex fazem os convites de casamento para Fernando e Ana. Nando diz a Ana e Fernando que está novamente confuso quanto aos seus sentimentos por Helena e Edith. Isabela e Arquimedes simulam um incêndio em uma boutique para roubar o vestido de noiva de Ana. Isabela pega o vestido e o queima, sem saber que se equivocou de vestido. Jennifer descobre por Davi que Johnny lhe ofereceu dinheiro em troca de Aura. Ana recebe um pacote com seu vestido de noiva. No dia do casamento, Isabela e Arquimedes seguem diferentes planos para que algum consiga impedir o casamento. O primeiro plano é sequestrar a Ana. Jennifer reclama com Johnny pelo que ele fez à Aura. Fernando e a família toda estão muito preocupados, pois Ana não chega à igreja. No capítulo 123, quarta-feira, 22 de abril. Isabela recebe a limousine, que supostamente traz Ana, mas se surpreende quando se dá conta que seus homens sequestraram a noiva errada. Ana chega à igreja e começa a cerimônia. Isabela está fora da igreja com uma arma, mas se atrapalha e dispara para cima. Ana e Fernando veem o espírito de Estefane Elascurã, que os abençoa na união. Isabela decide levar a cabo seu terceiro plano, envenenar o bolo do casamento. Ana e Fernando chegam à recepção. Laura vai até o casamento para se vingar de Fanny. Quando estão frente a frente, Laura ameaça Fanny com uma narvalha. Leon chega e pede aos seguranças que tirem Laura do local. Nando vai falar com Helena e Edith para dizer que ama verdadeiramente Edith. Ambas dizem que não querem ficar com um rapaz egoísta que não sabe o que quer. Johnny faz um jogo com Davi, dizendo que o talvez o melhor seja adotar outra criança. Ao se ver sem opção, ele acaba decidindo dar custódia da filha a Johnny. Jennifer e Johnny estão felizes por fim serem os pais de Aura. Sebastião tropeça em um cabo e derruba o bolo de casamento. Quando Arquimedes avisa a Isabela que o plano do bolo envenenado falhou, ela fica extremamente furiosa. No capítulo 124, quinta-feira, 23 de abril. Todos estão muito emocionados pela notícia da gravidez de Ana. Fernando promete que não deixará só nenhum momento. Helena, Edith e Fanny falam que é mais importante uma boa amizade que ter um namorado. Nando fala com Diego e diz que daquele momento em diante focará só na carreira e vai estudar muito. Diego o responde que quer buscar uma esposa e ter filhos. Fernando tem que fazer uma viagem de emergência e Isabela descobre. Começando em seguida a planejar algo novo contra Fernando e Ana. Isabela vai ver Fernando em um hotel e o faz dormir com um spray. Ana começa a ter contrações e precisa ir a um hospital. Diego a leva e Fanny fica incumbida de avisar Fernando, mas não consegue se comunicar com ele. Isabela atende o celular de Fernando e diz que ele está com ela em um quarto de hotel. Fernando acorda e descobre que Ana está em trabalho de parto. Eles saem de esparada até o hospital. Ana não quer ter o bebê até que Fernando esteja com ela. Fernando acaba chegando a tempo de ver nascer suas filhas gêmeas. Organizam o batizado dos bebês em um campo de futebol, onde os convidados são todas as testemunhas do amor entre Fernando e Ana. Leon aproveita para pedir a Fanny que em algum momento no futuro se case com ele. Ela aceita. Isabela está entre o público, mas a descobre. Isabela consegue escapar, mas ainda planeja roubar as gêmeas e assim acabar com a alegria de Fernando e Ana. No capítulo 125, sexta-feira, 24 de abril. As crianças perdem sete. Eles recebem uma chamada de Isabela e um pedido de resgate. Isabela manda a família para uma floresta e eles recuperam sete. Passa o tempo. Isabela fica acima do peso, falida e completamente sozinha. Os lascurãs perdoam a vilã. Isabela arruma um emprego no jardim zoológico. Arquimedes rouba dinheiro de Isabela. Ana e Fernando imaginam o futuro e percebem que eles formaram uma família muito feliz. E assim termina a novela Meu Coração É Teu. E assim termina a novela Meu Coração É Teu.